Vim do futuro pra dizer que os menino tão rico demais Rico, bem, novinho, tudo pra gozar em paz No futuro não vou tá de a pé, de carro nem de moto Avisa as cachorras, vou pro show de helicópteros na trapaça Usei NST sem limite, intelectualmente tá bem caro, preto chique Câncer de lacores, 4M virou grife, tipo Tic Guerreiro com mais sets na suíte Sabe, VG? Eu tô vagina, me fala aí, onde tá que vem as mina A disciplina dos maloca na rima na hora, olho gordo pede, inveja que chora Tchau na inveja, vou rimando mesmo nesse flow Hoje eu tô sem plateia, o Murilo L.T. que tá no beat Por isso igual Guilherme tá pensando na O Vim do futuro pra dizer que os menino tão rico demais Rico, bem, novinho, tudo pra gozar em paz No futuro não vou tá de a pé, de carro nem de moto Avisa as cachorras, vou pro show de helicópteros na trapaça Usei NST sem limite, intelectualmente tá bem caro, preto chique Câncer de lacores, 4M virou grife, tipo Tic Guerreiro com mais sets na suíte Sabe, VG? Eu tô vagina, me fala aí, onde tá que vem as mina A disciplina dos maloca na rima na hora, olho gordo pede, inveja que chora Tchau na inveja, vou rimando mesmo nesse flow Hoje eu tô sem plateia, o Murilo L.T. que tá no beat Por isso igual Guilherme tá pensando na